Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. A Associação São Miguel está recebendo a decoração e os preparativos para a entrega do Troféu Evidência, que acontece nesta sexta-feira, 18 de novembro, na sede da entidade. A comissão organizadora do evento mostrou também os troféus que neste ano serão entregues aos agraciados com o prêmio. Segundo os organizadores, o Troféu Evidência entrega as pessoas com relevantes serviços prestados à comunidade de TAPS e que são escolhidos por uma comissão organizadora. As obras do calçadão da praia do centro de TAPS seguem aparentemente paradas, realizadas para revitalizar o calçadão que foi destruído com as cheias da Lagoa dos Patos no ano de 2015. A obra teve início somente em 2016. A parede de contenção já foi reconstruída, mas a colocação dos bloquetos sobre a calçada e o aterramento do local ainda faltam para o fim da obra.